Rapaziada, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, eu nem ia gravar nada hoje pra vocês mais, eu ia só dormir Mas eu e a Natália, a gente tá passando por uma situação bem, bem complicada aqui É o seguinte, mano, tá acontecendo umas coisas muito estranhas aqui em casa, de verdade, muito estranhas Tipo, a gente tava aqui em casa, de boa, a gente já ia começar a assistir uma série, inclusive tá até ligado a televisão ainda, vou desligar Mas a gente já tava preparado pra começar a assistir uma série e tudo mais E começou a dar uns barulhos estranhos aqui em casa e a luz piscar Agora ela até estagnou, tá acesa de novo, normal Mas ela não tava assim, é sério, confia em mim, ela não tava assim, de verdade O que você acha, amor? O que é isso? Eu tô com muito medo Sério mesmo? Eu tô com medo porque a Alexa, por exemplo, calma, amor, não vi nada ali atrás A Alexa, por exemplo, ela não tá falando nada, velho Isso não é normal, normalmente essa hora ela começa a falar uns negócios, velho E o pior de tudo é o seguinte, rapaziada, já são, mas são quase 3 horas da manhã O que é isso, velho? Voltou De novo, velho, pelo amor de Deus Ó, sinceramente, mas pra cá não adianta, velho, vir pra cá, entendeu? Eu não sei, velho Às vezes pode ser a parte elétrica do apartamento que já não é muito boa Será que é um curto-circuito? Não sei, velho, eu sei que tá bem estranho Do nada tá dando essas apagadas de luz A gente não tá entendendo o que tá acontecendo Tá acontecendo coisas bizarras aqui E eu não sei, velho, eu tô querendo nem ficar aqui Eu também não, né? De verdade Tudo bizarro acontecendo aqui toda vez é isso Mas ó, a gente também não pode pensar assim Só ir embora daqui Bom, mas é o seguinte, vamos sentar e vamos continuar assistindo nosso filme De boa Vamos A gente esquece, ó, luz, a gente apaga Deixa eu apagar aqui Não Apaga aqui É pior Ai, meu Deus, não tô vendo nada Ai, meu Deus do céu, velho Tá, deixa a luz acesa então, pelo menos, pra galera ver E a gente assistir alguma coisa Ó, vai, pega o controle Isso Vamos assistir alguma coisa normal, ficar de boa Que barulho foi esse no estúdio? Você ouvi esse barulho no estúdio? Ouvi Ai, meu bem, não vai lá Como foi no estúdio? Tá É que você gosta de ir, não vai Vamos ficar aqui, vamos ver Mas aqui, como é que eu não vou Aparecer um barulho no estúdio? Quem tá aí? Tem alguém aí no estúdio? De verdade, se tiver, fala de alguma vez É melhor a gente pôr uma coisa alegre E deixar isso pra lá É, verdade Vamos assistir um negócio Ignorar essas coisas Porque às vezes também Deu outro barulho Deu outro barulho lá no estúdio Amor, eu vou lá Eu tô indo, hein? Eu tô indo Eu vou lá Amor, o que que é isso, véi? O que que tá acontecendo aí? Quem que tá aí? Porque não dá dois barulhos assim do nada, não Pode se revelar Vai, amor Deixa eu acender aqui O que que mexeu aqui? O barulho foi desse panquinho mexendo Você sabe o que que é pior, amor? Não parece ter sido vento porque A janela aqui fica sempre fechada É atrás dessa cortina Ela sempre fica fechada A gente nunca abre ela É, tá estranho isso, mano De verdade, galera Tá estranho de verdade A gente não sabe o que a gente faz, véi A gente não sabe A gente tá literalmente sem saber Ó, eu acho que sinceramente A gente Ou a gente ignora O que eu acho muito difícil Porque eu não vou conseguir ficar ignorando Esses fatos que estão acontecendo De verdade Se tem alguma coisa brincando aqui Eu não sei se é alguém Se é alguma coisa Brincando com a gente dentro de casa Juro pra você Eu prefiro nem ficar Eu prefiro nem ficar Ficar dando diversão pra Essa coisa que tá fazendo barulho toda hora Ai, meu bem Eu não sei Só porque até os cachorros Tão chorando, véi Tá, mas Às vezes não tem nada a ver com isso E se tiver Nossa, véi Pelo amor de Deus Eu não sei o que fazer, rapaziada De verdade Eu não sei o que fazer Não sei É uma situação complicada, véi Pior que tá só nós dois aqui, véi Ó, rapaziada É o seguinte Eu não devia nem estar gravando isso pra vocês Eu devo colocar isso dentro de um vlog Inclusive Eu vou finalizar esse vídeo Pizarro A porta do estúdio fechou Isso não é normal Amor, o que a gente vai fazer? Agora deve estar lá dentro Deve estar lá dentro Porque se fechou a porta, tá lá dentro Ó, de verdade Eu vou lá De novo Por que que você vai lá, meu bem? Você tá ouvindo essa gritaria? Tô Ó, véi Juro pra você Eu vou lá olhar Por que que você tem que ficar assim, amor? Você ouve um barulho Fica quieto Fica quieto Eu vou te fechar a porta do estúdio, véi Eu vou lá pra ver Eu acabei de ir lá Não tinha ninguém Não tinha nada Não tinha nenhum animal lá Nem um passarinho Pra fazer alguma coisa E do nada fechar a porta assim Não tem corrente de vento aqui não, véi Mas sim Porque tem uma A janela lá fica fechada Não tem como fechar a porta sozinha Eu vou lá Eu vou lá Entendi Eu vou lá Não quero saber É melhor a gente sair daqui Porque você vai lá Pronto Tem alguém aí? De verdade Fala de uma vez Eu quero saber, inclusive, o que que você quer Se tiver alguém aí Já fala de uma vez Alguém aqui? Nossa, tá uma bagunça aqui no quarto, véi Não reparem Mano A porta que fechou foi essa Aqui é exatamente de onde eu saí Cês tão entendendo por que a gente tá achando estranho? Três Dois Um Cadê? Cadê? Aparece? Aparece? Deixa eu ligar a luz aqui Agora eu ouvi você fechar na porta Você tá escondendo aqui atrás? Ninguém aqui, véi Pior que não tem ninguém, mano Não tem corrente de ar Não tem nada, mano Aí eu desisto, amor Desisto De verdade Vou ignorar essas coisas agora Vou ignorar A gente fica de boa Vamos assistir o nosso filme Cadê o controle? Bateu na porta Bateu na porta Quem será? Ai Não, você tem que abrir a porta Mas quem que você tem que abrir? Bateu aqui Mas tá acontecendo coisa bizarra Tem que abrir Mas às vezes é vizinho Tem campainha Vizinho toca campainha Eu vou lá Não Eu vou, amor Você não vai Eu vou abrir Às vezes isso, inclusive, é a resposta de tudo acontecendo aqui Eu vou gravando, inclusive Pra deixar tudo registrado, de verdade Mas vamos ficar no quarto É muito mais além de se trancar Não A gente vai se trancar no quarto E vai ficar preso dentro do quarto agora? Qual a necessidade de a gente ficar preso dentro do quarto? É melhor fazer o seguinte Encarar a situação Bateu na porta Eu vou ver o que que é Eu vou me esconder aqui atrás Pra se esconder? Lógico Tá, então fica preparado com o celular Pra qualquer coisa se liga, tá? Se liga pra alguém aí Quem é? Deixa eu tirar essas coisas daqui Ai, meu Deus Quem é que tá aí? Oi Tá vazio Tem alguém? Eita, acendeu aqui agora Alguém aí? Coisa bizarra, mano Juro pra você Que eu nem tô entendendo O que que tá acontecendo Ai, pronto Que isso? Que isso? Eu acabei de fechar a porta Que? Acabou, acabou de colocar Quem que é que colocou isso aqui agora? Véi Juro pra você Isso tá muito estranho, amor Isso tá muito bizarro, véi Não tem ninguém Não tem ninguém Quem colocou e jogou esse bilhete Por baixo da porta agora, véi Eu vou fechar Eu vou fechar Nada Sem bilhetes Tá É um envelope Que fora, mano? É um envelope Deve ter alguma coisa aqui dentro É importante Depois coisas bizarras E aí você vai abrir Mas deve ter uma coisa importante aqui dentro Eu não sei o que tá acontecendo, véi Você viu que estranho? Eu abri a porta Viste alguém lá fora Não tinha ninguém lá fora Do nada Quando eu fechei a porta Jogaram isso por debaixo da porta E foi muito do lado E foi na hora que eu fechei a porta E eu tinha acabado de ver se tinha gente lá fora E aí quando eu abri de novo Não tinha ninguém de novo Ou seja Alguma coisa tá tentando se comunicar com a gente De verdade Ainda bem que eu tô gravando Porque ninguém ia acreditar Se a gente contasse isso aqui Ninguém Se não tivesse gravando Ninguém ia acreditar a gente Tá Vamos ver Será que a gente vê Eu vou abrir Eu vou abrir essa carta Segura a câmera pra mim Eu vou ter que abrir, véi Eu preciso descobrir o que tem aqui dentro A hora que não seja nada, véi Nada demais, né Olha o que tem dentro Olha isso É um tipo de bilhete Será que é carta de fã? Não O fã não ia fazer isso não E não apareceu ninguém ali Não apareceu ninguém Aí eu abri a porta Não tinha ninguém É O que é isso? Me chame Por esse Nome E tem um nome Bizarro aqui Não Não lê esse nome Por quê? Tá mandando chamar por esse nome Então não lê esse nome Ah, tá falando pra eu falar esse nome Exato Que você cai nisso Mas o que tem que acontecer Amor, mas pra que você vai falar? Não é pra você falar Amor, mas a gente só vai descobrir O que acontece Se eu falar Não, meu bem É um nome bizarro, véi É um nome que eu nunca vi na minha vida É um nome estranho Não é em nenhuma língua Isso não é em nenhuma língua É um nome de alguém Mas será que Como assim chamar? Será que tem que ligar pra esse nome? Não Ligar a mão Não 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 Amor, eu tenho que Não Escuta, deixa eu te falar Isso tudo não vai parar de acontecer Enquanto a gente não descobrir A gente vai ter que afundir até Descobrir por que isso tá acontecendo Entendeu? Mas isso vai piorar Bizarra, tá tudo ficando bizarro aqui em casa É melhor a gente encarar isso de frente Ai, meu bem Tá comigo? Não Eu vou falar esse nome, tá? Prepara, fica gravando pra gente registrar tudo Fechou? Fechou O da Zupacni O da Zupacni O da Zupacni O que é isso? Amor, amor, liga o flash Liga o flash Ligou? Liguei Véi, isso não é normal Isso não é normal Apagou tudo, amor Apagou tudo Amor, eu tô com medo De verdade Peraí, peraí O que é isso? Não quer acender mais Não quer acender Eu vou embora Vamos embora daqui Vamos De verdade, vamos embora Pega o chinelo Deixa isso pra você Vambora Ah, eu não vou pegar meu chinelo Me espera, por favor Vambora Deve estar todo mundo dormindo Tá de madrugada Tá Vamos embora daqui Vambora Vai, vai Vai Rapaziada, rapaziada Seguinte Eu vou finalizar sempre por aqui, tá? Porque agora a gente vai ter que ir embora Vamos pra casa da minha mãe Tá Pra casa da minha mãe Rapaziada, vamos finalizar sempre por aqui Porque eu não sei o que tá acontecendo, tá? Qualquer coisa eu venho E trago informações pra vocês, tá? Vem, vem Vem, vambora Até Vem, vambora Vem, vem Tchau Tchau!